Pessoal com tempo de líder solicitado, eu prorrogo a presente sessão por uma hora. Deputados, deputadas, servidores, todos que acompanham esta sessão, em primeiro lugar um breve comunicado humanista. Quero agradecer, como ouvido, a solidariedade que recebi de diversos deputados, inclusive do solidariedade em relação a ataques torpes, infundados, que responderei no local adequado. Aliás, quem tem rabo de palha tem que ter cuidado com o que diz, porque acaba sendo flagrado, praticando aí sim graves ilegalidades. Mas vamos ao que interessa. E recebi há pouco uma nota técnica da Procuradoria-Geral da República sobre este projeto de repatriação. Aliás, procurei tirar cópias, quero oferecer a cada líder, a começar pelo deputado José Guimarães, na ilusão de, boa ilusão de tentar fazer sua excelência, entender que o projeto é fora de hora, fora de lugar, equivocado e vai beneficiar o infrator. Só para resumir, o Ministério Público diz que se a tendência mundial é o compartilhamento de informações e a intenção do governo é aumentar sua receita, o caminho seria melhorar os mecanismos de fiscalização e controle e verdadeiramente repatriar, e não simplesmente regularizar, como pretende o projeto em análise, tais verbas ilegais. Para isso, há o COAF, há uma série de órgãos que ajudam, inclusive o Ministério Público, se colocando à disposição, na persecução penal e no combate à evasão de divisas, à lavagem de dinheiro e outros ilícitos. Então, a nota é longa, é uma nota técnica muitíssimo bem fundamentada, recomendando, sugerindo respeitosamente aos parlamentares a rejeição da matéria. Pelas razões que, ao longo desta noite, nós vamos detalhar e explicitar. É muito importante, na política, no trabalho legislativo, a gente não comer gato por lebre. Eu não tenho dúvida de que o governo tem, originalmente, uma intenção de recuperar ativos ilícitos que estão no exterior, ou para lá foram, sem a devida informação ao fisco. Agora, isso pode criar uma água turva que venha a beneficiar aqueles que praticaram toda sorte de ilícitos. Grandes fortunas do Brasil, de gente até que, em reuniões sociais, pode-se dizer patriota, que estão lá no exterior e podem e devem ser recuperados, não por uma alistia, que a comissão e o relatório do deputado Manuel acabaram por ampliar muito. Aí a gente vai estar efetivamente beneficiando quem não pode ser beneficiado. Então, a aprovação desse projeto, tal como ele está, pelo plenário da Câmara, seria um escândalo. Quero, desde já, recomendar aos nobres colegas, todos os interessados, a leitura dessa nota técnica. Está muito bem elaborado, um arrasoado consistente sobre a impropriedade dessa proposta. Aqui não tem governo em oposição, não. Tem modos e meios de recuperar ativos e não beneficiar quem praticou graves ilícitos. É disso que se trata. Eu espero que a gente possa fazer um bom debate e evitar esse atentado contra a ordem financeira. E, por fim, quanto aos conflitos ali, 30 segundos, presidente. Eu entendo que a manifestação é sempre livre, é sempre boa, desde que pacífica. Nós, do Pessoa, não temos nenhum problema do Salão Verde ser o gramado, entre aspas, de tensões até que há na sociedade, com tratamento isonômico e respeitoso para todos. E, claro, também para os parlamentares. É verdade, eu já vi alguns de nós, e notadamente o deputado Jean Wyllys, por exemplo, ser agredido verbalmente por manifestantes ali pró-impeachment. Isso não é bacana, não é da democracia. Quanto ao mais, todo mundo quiser acampar aqui, que acambe para a gente sentir um pouco o clamor das ruas, das diferentes correntes da disputa democrática na sociedade. Rede.